Salve pessoal, eu sou Marcelo Prata e estou na Agrofloresta Paibiru, que está localizada na Caatinga Sergipana, no município de Gararu. E neste canal tenho postado alguns vídeos apresentando as propriedades medicinais das plantas endêmicas do bioma Caatinga. E neste vídeo falarei sobre a Jatrofa molissima, uma planta que popularmente é conhecida como pinhão bravo, mandioca brava, pinhão, pinhão branco, pinhão manso. E vamos às características medicinais desta planta. Estamos diante do pinhão bravo, ou pinhão brabo, como é conhecido aqui em Sergipe. E é uma planta que é muito resistente à seca. E a população do sertão a utiliza para combater alguns problemas de saúde. As raízes dela são utilizadas como diurética, promove ação diurética no organismo humano. E as sementes dela são utilizadas para promover um efeito purgativo muito poderoso. Então pessoal, além da ação purgativa encontrada na semente e a ação diurética encontrada na raiz, temos outra propriedade medicinal muito importante nesta planta, que é encontrada no látex. Vocês observem que esse material ele é mole, mas quando é posto sobre um corte, resseca rapidamente e isso já favorece o isolamento do corte, evita a inflamação, contato externo e automaticamente vai promovendo uma ação anti-inflamatória e cicatrizante. É isso aí pessoal, se alguém tiver no sertão, sofrer um corte, pode usar o leite do pinhão que melhorará. No mais, vou apresentar para vocês a folha e a flor do pinhão bravo para fecharmos o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Tchau.